Olá amigos da MasterField, dessa vez eu trouxe o teste desta faca aqui, que corta este material aqui e vai servir de berço para esta maleta aqui, para organizar, proteger e deixar um aspecto visual melhor mais apresentável para todos os produtos. Olha aí que bacana! A gente vai bater o teste aqui, olha que faca muito bem feita, muito bem dobrada, com aquela qualidade MasterField Vamos fazer o teste aí, se você gostar do vídeo não esquece de curtir, compartilhar, seguir a gente no nosso canal do Youtube Página do Facebook e Instagram, que a gente sempre posta novidades, todos os dias tem novidades aí para vocês e vai aparecer outros vídeos sugestionados aí na tela, se você quiser assistir também, vai ser bem legal deixar aquele like lá para incentivar a gente a sempre estar postando novidades aí, olha você pode ver, fica outra coisa, né? Apresentar o produto aí, olha, protegido, com aspecto visual bem melhor É isso aí pessoal, aqui, olha, a gente está tendo um pouco de dificuldade na hora de tirar o material de dentro da faca até mesmo porque a gente não fez nenhum furo de extração, né? Então a gente tem que fazer alguns furos aqui, olha, para retirar de lá de dentro Então aqui, olha, você vê aí o material E aqui já está o resultado de corte, tá? Ele vai ficar assim Bem alojado, protegido E... Bem mais organizado Esse é o nosso canal do Youtube, esse é o nosso Instagram E esse é o nosso site Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e seguir a gente Que a gente sempre posta novidades, todos os dias Faca para berço Berço de maleta Para alojar, proteger e organizar A MasterFel agradece a sua audiência E aí